Fala Big Eats, tudo bom com vocês? Galera, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre a minha experiência com o Galaxy S10 Plus. Ele já está comigo há alguns dias e quando sair esse vídeo, já vai ter sido anunciado oficialmente o aparelho aqui no Brasil e aí a gente também vai descobrir os preços, né? E eu vou falar um pouquinho da minha experiência, vou falar sobre os sensores digitais na tela e olha só, não foi de primeira, na segunda vez ele desbloqueou, mas eu vou falar sobre o que eu tô achando aí desses sensores digitais na tela durante esse vídeo. Vou contar também o que eu tô achando do software, dos recursos, da câmera, da performance, da bateria também e antes, né? Não esquece o like no vídeo porque o like ajuda bastante e se você ainda não é inscrito, se inscreva, sabe quem? 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 Você! Você se inscreva aí no Brasile Geeks pra você ficar por dentro. E olha, vou começar pelo preço, né? O preço no dia que eu tô gravando esse vídeo, ele acabou vazando, não sei ainda se são os preços oficiais, mas em todo caso vou deixar aqui, vamos ver, né? Eu acho que faz todo sentido. O S10E chegaria aqui no Brasil por R$4.300, o S10 tradicional chegaria por R$5.000 e o S10 Plus, que é esse que tá comigo, chegaria por R$5.500. A versão com 512 512 chegaria por R$7.000, enquanto que a versão com 1TB de armazenamento chegaria por R$9.000. Isso mesmo, R$9.000. Preço de iPhone XS Max. Esses preços ainda não são os oficiais, pode ser que seja menos ou mais, então tem essa ressalva. No momento que vocês assistirem, já vão saber os preços oficiais, eu vou deixar ele também na descrição pra que vocês saibam os preços certinhos aqui do S10E normal e do HD Plus também. Bom, esse aqui, como eu falei pra vocês, é o Plus e falando da tela, começando pela tela, ela é excepcional. É uma tela realmente fantástica, tem resolução Quad HD Plus, proporção 19x9, tem a tecnologia Dynamic AMOLED, ou seja, temos um display AMOLED compatível com HDR10+, né? HDR10 Plus. Então ele consegue exibir conteúdo que utiliza esse padrão, que utiliza esse formato. Esse padrão, ele exibe as imagens de acordo com o que foi gravado. Ele armazena as informações pra deixar a tela calibrada certinho, pra exibir as informações como foi idealizada pelo criador do vídeo, ou como foi filmado originalmente. Essa é a grande vantagem do HDR10+. Então temos aqui um display realmente sensacional e as bordas estão sumindo, né? Praticamente o Galaxy S10 Plus não tem bordas. Problema, vocês já sabem, quem me acompanha sabe que eu não gostei das câmeras frontais aqui posicionadas dentro da tela, podemos dizer, né? Ela realmente tá aqui dentro da tela. Inclusive, notem que as notificações foram empurradas pro lado. Elas ficam aqui do lado dos sensores. E quando você tá assistindo um vídeo em tela cheia, né? Não tem jeito. Vai acabar tendo um pedacinho da informação do vídeo que vai ficar oculta, né? Justamente por causa das duas câmeras frontais. Esses sensores, o principal tem 10 megapixels, tem alto foco, filme até 4K 30 quadros por segundo, tem abertura de 1.9. É uma câmera com recursos técnicos muito bons. E temos o segundo sensor que tem 8 megapixels, abertura de 2.2 e que funciona como um sensor de profundidade, né? Ele vai poder criar vários efeitos especiais, como o modo retrato, como o modo que desfoca e distorce o plano de fundo. E realmente o resultado é muito bom. Eu gostei muito do recorte que o Galaxy S10 Plus consegue fazer na maioria das vezes que utiliza aí esses efeitos, dividindo o primeiro e o segundo plano. O estranho é que o Galaxy S10e, que só tem um sensor frontal, consegue fazer os mesmos efeitos. E olha, com a mesma qualidade. Eu não percebi diferenças entre a câmera frontal do S10 Plus e do S10e. Então eu fico me perguntando por que a Samsung deixou dois sensores aqui, né? Até a questão da ampliação, quando você aciona a câmera frontal, você pode tirar uma foto com mais ou menos distância focal, você pode se aproximar mais ou menos do objeto. Só que ele utiliza a lente principal para isso, tanto que esse efeito também está no Galaxy S10e. Então eu não entendi muito bem por que a Samsung colocou dois sensores aqui, se o S10e com um sensor só está fazendo os mesmos efeitos. Já em relação às câmeras traseiras, aí sim temos uma grande vantagem do Galaxy S10 Plus. Isso porque ele traz um sensor a mais. A lente grande-angular, aquela que consegue capturar bastante objetos na tela, que tem 16 megapixels e abertura de 2.2, e a lente principal de 12 megapixels com abertura variável de 1.5 e 2.4, as duas estão presentes tanto no S10 Plus quanto no S10e. Porém, a lente zoom de 12 megapixels e com abertura de 2.4 só está presente aqui no Galaxy S10 Plus. Ela realmente é utilizada, desde que sejam em locais com boa iluminação, ele faz a troca para as lentes. E o bacana é que você consegue fazer isso até mesmo durante as gravações. Quando você está filmando em Full HD ou em 4K a 30 quadros por segundo, durante a filmagem é possível você alternar entre as lentes. Achei isso muito legal. Você pode trocar entre as três lentes. Você pode utilizar a zoom, a normal ou a grande-angular. Infelizmente, não é possível você fazer isso quando você está filmando a 60 quadros por segundo, seja em 4K ou em Full HD. Nesse modo, só é possível utilizar a lente principal. E eu posso dizer para vocês que eu estou adorando as fotos e vídeos feitas com esse aparelho, tanto com a câmera traseira quanto a frontal. Bem, na frontal tem algumas ressalvas. Em algumas situações, principalmente em ambientes com pouca luz, eu acho que a imagem perde um pouco de definição. A Samsung tenta aumentar o brilho da imagem e acaba deixando a imagem um pouco borrada, um pouco sem nitidez. E os efeitos especiais, esses eu curti demais. Realmente, tem um modo aí que o fundo fica em preto e branco, tem aí as distorções do plano de fundo. Achei realmente muito legal e você pode até controlar isso depois de ter tirado a foto. Achei realmente bem legal. Visualmente, também ele está muito bonito. Chama a atenção o fato dele ser relativamente leve para o tamanho que ele tem. Ele é muito mais leve do que o Galaxy Note 9, por exemplo, e também é menor, apesar dos dois terem o mesmo tamanho de tela. A tela tem o mesmo tamanho, mas o S10 Plus acaba tendo menos bordas aqui, principalmente na parte superior e inferior. E também ficou mais compacto e mais leve quando comparado com o Galaxy Note 9 e até mesmo com o seu antecessor, né? O Galaxy S9 Plus, que está aqui também do meu lado. A tela do S9 Plus é um pouquinho menor, tem 6,2 polegadas. E aqui, nesse momento, o S10 Plus está com a capinha e eu achei bem legal essa capinha. É uma capinha rígida e ela não dá muito volume ao aparelho, tanto que estou curtindo usá-la, viu? Mostrando a tampa traseira, que tem revestimento Gorilla Glass. O problema é que, olhando aqui a traseira, né? Ele parece bastante aí com o S9 Plus. Parece que a Samsung não está muito inspirada aí na hora de fazer a traseira dos seus aparelhos. Olha como ele se parece ainda mais com o Galaxy Note 9, né? Então já faz um tempo que a Samsung não muda muito aqui a aparência da tampa traseira. Ele também tem as bordas em metal e o acabamento é cromado, assim como acontecia com o Galaxy S8 Plus, olha só. Eu acho muito bonito aqui esse tipo de metal cromado. E agora eu vou falar do polêmico sensor digitais. Quem me acompanha sabe que eu prefiro o sensor digitais aqui na parte frontal, porque você pode acioná-lo até com o aparelho em cima da mesa. E acabou aí sendo retirado por causa desse tanto de tela, né? E foi para a parte traseira. Algumas soluções utilizam a parte lateral. Pois bem, agora a Samsung colocou aqui o sensor de baixo da tela, que é um grande sonho de muita gente, mas confesso que esperava um pouquinho mais de velocidade. E um pouco mais de precisão. Teve até uma atualização para poder melhorar a velocidade de desbloqueio do sensor. Aqui ele foi até bem, né? Foi até rápido aqui para desbloquear, mas na segunda ele já não funcionou. É somente essa área aqui que tem a sensibilidade aos sensores digitais, né? Então não é a região toda da tela, é só essa área central mesmo. Eu acho que a Samsung, da mesma forma que ela mantém o Always On aqui, ó, podia deixar aqui o desenho dos sensores digitais para você posicionar no local correto. Aqui você vai meio que no chute, né? E nem sempre você acerta, ó. Foi aqui, ó. Não consegui desbloquear. Na segunda vez, que aí você vai mudando um pouquinho a posição, você acaba acertando. Mas eu acho ele um pouco impreciso e também acho ele um pouco lento. Quando você compara com qualquer sensor de digitais tradicional, você percebe que esse aqui demora um pouco mais para poder desbloquear. Tanto que na maioria das vezes eu estou utilizando o desbloqueio facial, que acaba sendo mais rápido, ó. Desbloqueio facial é praticamente instantâneo para poder ir para a tela inicial. Somente em algumas situações, como para desbloquear aplicativos, né, que utilizam os sensores digitais. Aí nesse caso eu acabo utilizando os sensores digitais de baixo da tela. E ele funciona, tá, com qualquer aplicativo. Sempre que você tem que desbloquear usando os sensores digitais ou se identificar, ele abre uma tela por cima, né, uma tela transparente, com a posição para você colocar o dedo em cima para poder desbloquear. Olha só, vou até mostrar para vocês na prática aqui com o aplicativo Sem Fini Cloud, que é um protetor de senhas. Ó, ele exibe essa tela aqui para você posicionar os sensores digitais. Posicionei, ele vai desbloquear o aplicativo para que eu possa usar. Isso funciona com todos os aplicativos que precisam aí dos sensores digitais. Quanto à performance, não temos o que reclamar. Isso, na verdade, a gente não teve o que reclamar desde o Galaxy S8 para cá. Ele ainda manda muito bem performance e não vai ser diferente com o Galaxy S10 Plus. Ele vem equipado com o Exynos 9820, traz 8 GB de memória RAM e tem versões com 128, 512 e 1 TB de armazenamento. O problema é que o Exynos 9820 traz uma performance inferior ao Snapdragon 955, que equipa algumas versões do Galaxy S10 Plus vendidas em outros países, como os Estados Unidos, por exemplo. E a diferença é considerável, tá, em mais ou menos 20 a 30%. Na prática, você não vai perceber diferença de performance, já que está sobrando desempenho aqui no Galaxy S10 Plus. Mas o Snapdragon 855, além de vir com uma performance melhor, também traz uma melhor compatibilidade com os aplicativos. O Galaxy S10 Plus já sai de fábrica com o Android 9 Pie, a versão mais recente do Android e do Google, e também já está com a versão 1.1 da One UI, que é a nova interface da Samsung. Ela está cada vez mais bonita, está com o visual bem interessante. Aqui mostrando para vocês a gaveta de aplicativos, olha, mostrando também a barra de notificações, e detalhe de que ela está no modo escuro. Por padrão, a Samsung já oferece o modo escuro, além do modo tradicional, e você consegue alterar aqui na barra de notificações mesmo, através de um único ícone, ó. Está aqui como modo noturno, ó. Esse aqui é o modo tradicional, mas você pode deixar no modo escuro, e o interessante é que por trazer uma tela AMOLED, esse modo escuro acaba consumindo menos energia, é bem legal. Eu também gostei muito desse tipo de visual, gostei da interface nesse formato. Aqui eu estou com os botões virtuais de voltar home de multitarefa, mas essa interface tem suporte aos gestos, né? Aqui no meio funciona com o botão home, aqui numa das pontas é o botão voltar, enquanto que na outra é a multitarefa. Ele traz todos os recursos que a gente já conhece aí na família S, como o modo tela dividida, o modo janela, mas agora você faz o acesso pela multitarefa. Você clica aqui no ícone, ele vai abrir um menu, e nele você seleciona a opção que deseja, né? Você pode fechar o aplicativo deslizando para cima, ou você pode, por exemplo, acionar o modo tela dividida, ou janela suspensa, que vai deixar o aplicativo aqui no formato janela. Você pode redimensionar, você pode minimizar, e da mesma forma ele também tem o suporte tela dividida. Tem também a tela Edge, né? Que são atalhos aqui que você acessa por uma barra lateral, ó. Tem vários aqui que você pode configurar e habilitar. Atalhos para contatos, bússola, até régua você consegue habilitar. Quanto à bateria, os 4.100 mAh, realmente é uma capacidade muito grande, né? Maior até do que os 4.000 mAh que vem aqui no Galaxy Note 9. Ela está durando o dia inteiro, que é uma boa notícia, mas não está passando muito disso não. Eu até esperava uma performance melhor de bateria, esperava que ele chegasse aí pelo menos a um dia e meio, mas pelo menos não está acabando antes de chegar no final do dia. Então é isso. Vou fazer mais testes, né, para falar melhor sobre isso no review, mas até o momento os 4.100 mAh são suficientes para fazer com que o Galaxy S10 Plus aguente o dia inteiro longe da tomada. E ele tem carregamento turbo, tem o carregamento sem fio com a tecnologia Ti, né? Tem também o carregamento reverso. Através do Galaxy S10 Plus você consegue recarregar outros aparelhos que também têm o carregamento sem fio, como o Galaxy Note 9 ou um dispositivo Bluetooth. Então você aciona por um botão e aí você habilita o carregamento reverso e você pode compartilhar um pouquinho aqui da carga da bateria com outros dispositivos. Então vocês viram que eu fiz algumas críticas aqui ao Galaxy S10 Plus. A primeira em relação à câmera frontal, que em algumas situações perde um pouquinho de definição nas fotos, né? É uma câmera excelente, mas gostaria de ter um resultado melhor. Também fiz críticas em relação ao sensor digitais, que poderia ser mais rápido e também ser um pouco mais assertivo. Tem horas que ele vai de primeiro, que nem agora, mas tem momentos que realmente eu coloco o dedo aqui e ele não faz a leitura. Você tem que posicioná-lo no ponto certo. Também gostaria que tivesse uma outra solução para essa câmera, né? Eu não gostei realmente dessa posição. E também gostaria que ele já viesse aqui para o Brasil com o Snapdragon 855, que traz uma performance maior e acredito que também uma compatibilidade melhor com aplicativos e principalmente jogos. A linha S, ela costuma sempre trazer um excelente conjunto. E o S10 Plus é justamente isso. É um aparelho que manda muito bem em todos os quesitos. Seja para tirar fotos, para filmar, enfim, o S10 Plus é realmente um aparelho fantástico e recomendo. Grande problema talvez seja realmente o seu preço. Tudo indica que ele vai chegar com um valor bastante salgado aqui no Brasil. Mas se você puder esperar um pouquinho, acredito que o preço deva cair aí nos próximos meses, como aconteceu com a linha S, com a linha Note. O preço de lançamento sempre costuma ser o mais alto. Então é isso galera, vou ficando por aqui. Se vocês quiserem ver mais vídeos aí sobre o Galaxy S10 Plus, é só aguardar e se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo. E já aproveita também e deixa o like esperto aí, porque o like ajuda muito. Grande abraço galera e até o próximo vídeo. Falou!